Ai! O que é isso que não fez? Ai! O que é isso que não fez? Ai! O que é isso que não fez? Ô Vânia, quando eles te jogaram daqui de cima, você estava viva ainda ou não? Não morri. Não morri. Não morri. Nossa, eu não entendi. Eu já tinha morrido já e foi horrível. A cena. Foi horrível a cena. Então você já tinha falecido, eles já tinham tirado a sua vida. E aí acabaram... Eles jogaram você da onde? Daqui de cima da ponte? E aí pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nesse local, porque o local aqui, ele é assombrado. Nós estamos em uma ponte. Mostra aí pessoal, Luciana. Ali está a ponte pessoal, e aqui o pessoal aqui, o povo gostava muito de pescar aqui nesse local. Inclusive, eles passavam até a noite aqui. Esse rio era bem mais fundo, hoje ele é um rio aí mais raso, e faz muito tempo que o pessoal não vem aqui. Inclusive, dá até para saber aqui, que eles até faziam até a churrasqueira, que improvisavam algumas coisas aqui, para poder assar alguma coisa. Sei lá, dá para ver aqui, está vendo? Eles improvisaram alguma coisa aqui, colocaram umas porquidas, provavelmente, onde eles atravessavam aqui, alguma espécie de espeto. Não sei o que eles passavam aqui, que eram os peixes que pegavam ou não. Sei que o local aqui, hoje, ele é um local assombrado, vamos falar assim, né? É popularmente na língua do pessoal aí, que tem muita assombração aqui, e nós estamos aqui para tentar desvendar isso. Quem será que está aqui no local? Nós demos uma andada por aqui, pessoal. Deu para a gente ver umas botas ali, umas botas de homem, tem alguns pedaços de roupas jogadas ali no meio do mato. A gente não vai mais a fundo, porque a gente não correu perigo aí de bichos, né? Pessoalhento, cobra, escorpião, aranhas, enfim. Nós estamos aqui, então, para abrir nosso Spirit Box e saber aí qual é o espírito que está aqui, ou por que que está aqui. Será que esse espírito que está aqui, ele frequentava esse local? Será que esse espírito que está aqui, ele, de repente, né, ele passava por essa estrada? Que é uma estrada, olha, mostra aí, Luciano. Olha a estrada aí, pessoal. Deixa eu ver para vocês verem aí, né? Então, aqui tem uma estrada. Então, os centrais desvendaram, então, esse mistério? Será que aconteceu algo aqui que o pessoal não sabe? Bom, família, é isso aí. Nós estamos aqui, então, né? Vamos aqui abrir nosso Spirit Box, saber o que está acontecendo aqui. Quero convidar vocês para seguir o nosso Instagram. Vou deixar aqui para vocês. Arroba Adriano Sobrenatural, tá certo? Não coloque Adriano Do Sobrenatural, que não dá certo. Arroba Adriano Sobrenatural, certo? Vai lá que a gente vai estar fazendo, né? Entregando o presente por lá. Vai ser em uma live e logo eu já vou trazer o dia para vocês aí que a gente vai estar fazendo a entrega deste presente, tá certo? Vou ver certinho a data, bem bonitinho. E a gente vai estar falando para vocês a entrega do iPhone. iPhone 15, se você ainda não foi lá para, quem sabe, até ganhar este presente e para ajudar as pessoas que estão precisando. Essa é uma campanha que nós estamos fazendo, pessoal, para arrecadar agasalhos, certo? Nós vamos comprar uns agasalhos, vamos aí também comprar uns cobertores e vamos comprar aí as cestas básicas para as pessoas que estão precisando. Então, muitas pessoas passando fome, vamos falar bem claro aqui, bem esclarecido, estão passando fome. E nós estamos aqui tentando ajudar. Estão passando frio, estão passando aí por dificuldades. Então, vamos ajudar. Várias pessoas estão passando. Até, inclusive, eu vi um comentário que falou assim, Ah, mas e as pessoas do Rio Grande do Sul? Porque as pessoas do Rio Grande do Sul, já tem as pessoas que estão ajudando eles lá. Muitas e muitas pessoas, milhões foram arrecadados para ajudar aquelas famílias. Então, cada um ajuda como pode. E nós estamos aqui, próximo a algumas famílias que estão precisando. Então, vamos ajudar essas famílias aqui. E as pessoas mais próximas lá, claro, tem muitas famílias até daqui mesmo. A gente teve a oportunidade de ver que estavam no Correio levando muitas e muitas coisas. Levando para poderem ser enviados para lá. Então, eles estão sendo ajudados. E essas pessoas que, infelizmente, não estão, não são reconhecidas, não estão popularmente conhecidas, que nem lá, estão abandonadas. Não tem alguém que fale por eles. Então, nós estamos aqui falando para vocês, para nós ajudar essas famílias que estão precisando. Porque eles também estão precisando. Eles também estão passando por dificuldades. Tem onde morar? Tem onde morar. Mas não tem o que comer. Não tem o que vestir. Tá certo? Então, família, ajude o próximo, tá bom? É como eu digo sempre. Ajude. É melhor ajudar do que ser ajudado. Então, ajude. E você ainda pode estar levando para a sua casa este presentão aí bacana, né? Um iPhone 15 na caixa novinho, com película, com carregador, com a capinha. Olha que maravilha. E olha a coisa. Tem uma coisa aqui também, hein? A pessoa que contribuir mais nesta campanha ainda vai levar, né? No Pix, mil reais aí. Você pode gastar como você quiser. Olha que top. Bacana? Falei demais? Então, vamos lá. Vamos aqui para a nossa investigação. Vamos fazer as nossas orações para agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? Faça as orações de vocês também. Ou veja com o Papai do Céu para ele estar do seu lado se abençoando, tá certo? Vamos entrar aqui com as nossas orações. Salve, família maravilhosa e abençoada. Tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. E para vocês que querem orações, deixa seu nome completo e a cidade de onde vocês moram aí nos comentários do vídeo. E é bom que a gente já fica sabendo também, né? Até aonde está chegando o nosso trabalho. Mas antes de eu falar o nome das pessoas que pediram orações, olha quem que vai falar um oi aí para vocês. Ela já fica armada quando o Pablo já é esperta, hein? Olha aí, pessoal. Sentadinha aí, bonitinha. O pessoal vê você. Bonitinha. Aí, olha aí, pessoal. Vocês que estavam com saudade da Sofia. Sofia faz tempo que não vem, né, Sofia? Não. O que que foi? Né, Sofia? Faz tempo que não vem, né? Fala oi para eles. Fala oi, Sofia. Olha aí, olha aí, pessoal. Tá aí a Sofia. Para quem não conhece a Sofia, pessoal, essa cachorrinha aqui, ó. Essa cachorrinha linda, ela foi resgatada, né? A gente tiramos ela da rua. Hoje ela é... Baixo de chuva, de lama. Exatamente. Hoje ela é uma cachorrinha bem cuidada, muito sabida. Senta. Olha aí, ó. Né, Sofia? Com as costinhas até quadradas, né, Sofia? Fala mais um oi para eles aí. Aí. E mais uma vez? Então tá aí, pessoal. Tá aí a Sofia para vocês, né? Sofia, vem aqui. É, Sofia. Gosta de pegar um fogo, meu Deus do céu. E agora, família, eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram orações. José Calazans pede orações para ele e para toda a sua família. E ele mora em Brasilândia, São Paulo. Lúcia Silva pede orações para ela e para seu esposo, Adailton e seus filhos, Adriano, Adailson e Luana. E eles moram em Missão Velha, Ceará. José Remita Oliveira pede orações para ele e para toda a sua família. Miriam da Silva Rosa pede orações para ela e para seus filhos e netos. E eles moram no Rio de Janeiro. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para cada família lá do Rio Grande do Sul, para cada família que eu falei o nome, para cada um de vocês. E a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal. Não queres a doença em nossa vida. Queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar Seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder. E já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Tenha misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. É isso aí, meu povo querido. Fizeram as orações de vocês? Espero que todos vocês tenham feito. Eu tenho certeza que todos que fizeram, Papai do Céu vai estar do seu lado te abençoando, te socorrendo em qualquer que for aí a sua dificuldade. Tá certo? Você chegou agora, gosta de sobrenatural, gosta desse tipo de conteúdo? Se inscreva então no nosso canal e venha fazer parte dessa família também. Ative aí o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo. E família, por favor, eu peço carinhosamente a cada um de vocês, né, que é filho de Deus aí, por favor, deixe pra nós o seu like, tá bom? Não custa para você. Já vai lá agora, já aperte o like aí, tá bom? Esse joinha não vai ser te cobrado nada disso e pra gente aqui é muito bom, tá bom? Para que o YouTube possa reconhecer aí do nosso trabalho, né, e que a gente possa estar indo cada vez mais longe, tá bom? Muito obrigado já, desde já, muito obrigado de coração a cada um de vocês. Vamos para a nossa investigação, vamos abrir aqui então o nosso Spirit Box, vamos ver qual é o espírito que vai vir conversar com a gente. Então fique com a gente aqui em mais uma investigação aqui sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora, faz mais o like. Vamos dar início ao Spirit Box? Olá! Olá, mulher. Ó. É uma mulher, mas ela falou assim, estou vendo vocês? Você está vendo nós? Isso aí. Isso aí. Minha querida, se você está vendo a gente, aonde que você está? aqui dentro do rio? É o Namarjo, na beira do rio, uma coisa assim, ela falou. Então você... naquela hora que eu te apresentei, eu não mostrei, mostra certinho para eles aí, ó. O rio? É. Aqui tem um riozinho aqui, pessoal. É, até que eu falei para vocês que ele era mais fundo, né? Ele era bem mais fundo, esse rio, e hoje ele é um rio mais raso. E essa senhora, então, falou, senhora, que ela estava na beira, ou no rio, né? Ela estava dentro da gente, e deu a impressão, ela falou que ela estava... Ela falou uma cobatinha? É, a senhora está dentro do rio? Exato. Aí, isso. Está difícil escutar, não é senhora? Por causa do vento, né? Nossa, um vento lascado aqui. É. Minha querida, como que é seu nome? Ah, Vânia. É Vânia. É Vânia seu nome? Sim. Vânia. Sim. Sim. Vânia, gratidão, minha querida, de coração, por você vir aqui se comunicar com a gente. Já percebemos que tem um senhor aqui também. Falou bem na hora que você estava falando, né? É. Fala para nós, enquanto vocês estão aqui? Os dois falaram juntos que eles estão em cinco aqui. E tem algum de vocês que perderam a vida aqui neste local? Claro. O senhor falou sim. quem de vocês que perderam a vida aqui? É Ivana. Eu. Não, não, não. Não, não. O senhor falou assim, eu fui jogada? É isso, Vânia? Não, não. Não, não. Eu fui jogada, não é? Se a gente sair daqui por causa desse barulho dessas árvores aqui... É, e ali em cima da ponte? Você tem lá? Não consegue ouvir melhor, não? É, vamos chegar lá. Vamos chegar aqui, pessoal, porque é muito vento. O vento vai fazendo barulho aqui e vai fazendo barulho das árvores e a gente não consegue escutar. É que para vocês aí, na verdade, até houve um comentário que você falou assim, ah, por que vocês não tiram a lapela? Se nós tiramos a lapela, vocês não vão escutar nada. Aqui, vamos fazer aqui. De repente, a gente vai estar escutando. Escutar melhor, pessoal. Vamos fazer desse lado aqui, ó. Bom, vou ficar aqui, Luciano. Vamos fazer aqui desse lado aqui. Vamos ver se a gente consegue escutar vocês melhor. É, ela. Eu só tive a impressão que ela falou Luciana. O que é isso aqui no meu pescoço? É, eu mato. Não, não é, não. Esse não é bicho que tem aí. Não, não tem. Nossa, deu a impressão que um bigacho no meu pescoço. Não é. Você tirou no mato, aqui, ó. Será que isso aqui? É, você deve ter tirado no mato. Misericórdia. Você deve ter tirado no mato. Vocês falam que eu me assusto, mas esses dias o Adriano foi fazer um vídeo e tinha uma como que é o nome daquele negócio que queima por dentro da camiseta dele. Ah, é? Tá curando isso, Luciano. Nossa, chega até me dar uma tremedeira agora. Misericórdia. Ô, Vânia, minha querida, eu entendi você falando o meu nome, mas o restante eu não consegui entender. Eu deixei meus três filhos tristes, Luciano. É isso? Você teve três filhos. Você falou que você foi jogada foi daqui de cima dessa ponte? Eu fui. E quem foi que fez isso com você? Eu fui. Você falou assim, eu não sei. Eu fui assaltada. Ela falou. Essa pessoa, então, Luciano, que fez isso, o que que ela comeu? Ela fez o quê? Ela pegou essa guri, então, essa senhora, a Vânia, assaltou ela, não sei se pegou o que tinha que pegar, e acabou ainda tirando a vida dela. É isso que eu estou entendendo, Vânia. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Você foi assaltada. É isso mesmo? Então, acho que ela foi assaltada, Luciano. E a pessoa que fez isso, eles estavam em quantos? Isso aí. Ela falou assim que eles estavam em dois, e ela estava para o serviço. Uma coisa assim, você, ô Vânia, você morava por aqui ou não? Eu morei. Então, na época, você morou aqui nas propriedades. E você trabalhava na cidade. E você era casada? E o seu esposo, ele tomava conta do sítio que vocês moravam? E você trabalhava com o quê? Fazer o quê? Eu não conseguia entender. Eu fazia... O restante eu não conseguia entender, Luciana. E se os três filhos, os três são homens, tem alguma mulher? Tem uma mulher. Tem uma mulher. Então, é dois homens e uma mulher. Tem uma mulher. E os dois rapazes que assaltaram você, eles conseguiram levar o que eles queriam? Sim. E além de assaltar você, eles fizeram alguma coisa com você ou não? E os dois... Foi os dois que fizeram isso com você? Ela falou assim, meus braços foram amarrados. Ah, eu já fiz a mulher. Nossa. E você... Os dois fizeram o que queria com ela. Então, você não conhecia essas pessoas, né? Você estava falando assim, eu nunca vi... Meu Deus do céu. E você era acostumada a fazer esse trajeto aqui sozinha? E você fazia esse trajeto com o quê? A pé? Era de... Era de bicicleta, ela falou, Luciana. Meu Deus do céu. E o que que eles fizeram com a sua bicicleta depois que eles te jogaram aqui? Levaram pra eles. Mas eles queriam o quê, seu? O que que eles queriam roubar de você? Seria sua bicicleta ou não? Dinheiro. Dinheiro. Então, eles queriam também dinheiro. Isso mesmo. E você tinha dinheiro também ou não, Vânia? Eu tinha só. E quando fizeram isso com você, seria próximo de um pagamento, de um vale? Sim. Foi vale. É, também entendi. Luciana, deixa eu falar uma coisa. O que ele falou agora a pouco aqui, esse senhor? Ele viu os dois. Então, se o senhor viu os dois, e o senhor já estava aqui quando isso aconteceu? Acho que ele estava aqui já, Luciana, esse senhor. Então, o senhor já estava aqui quando a Vânia veio, acabaram jogando ela aqui? E o senhor morava por aqui também ou não? Não. Não. Ele não morava por aqui. E o que o senhor veio fazer aqui, então? O que o senhor está fazendo aqui? Ele começa a falar baixinho, não dá para entender, né? O senhor chegou a pescar nesse local aqui já ou não? Claro que não. O senhor falou, claro que não. Claro que não. Nunca vim. Entendi. O nome dele, a gente não perguntamos não o nome dele. Eu acho que não, né? O senhor quer falar seu nome para nós, meu querido? Claro que não. Alcir? Eu acho que eu acho que é o senhor. Ô, Vânia, ele veio para cá primeiro que você, né? Ele veio. Então, quando fizeram isso contigo, ele já estava aqui. Ai, ai. E tem mais três espíritos, além de vocês dois? Tem mais três espíritos aqui com vocês. Tem mais algum espírito que veio para cá antes de você ou não? Porque ela falou que vocês são mais um. É? Ô, Vânia, quando eles te jogaram daqui de cima, você estava viva ainda ou não? Nossa, eu já tinha morrido já e foi horrível. A cena. Foi horrível a cena. Então, você já tinha falecido. Eles já tinham tirado a sua vida. Eu estava aí dormindo. E aí acabaram... Eles jogaram você de onde? Daqui de cima da ponte? Eu. E quem foi que achou você? Quem te viu sem vida? Não sei quem, te viu jogada. E demoraram muito, Vânia, para achar o teu corpo? Sabe dizer para a gente quantos dias? Eu já estava aqui. E você... Você tinha quantos anos quando faleceu? Isso. Eu acho que a gente já estava falando baixinho. Ela tinha 58, Luciana. É isso, Vânia. Então, você tinha 58 anos quando aconteceu isso. Sim. Quando me ouviu. E como que é seu nome completo? Franciele. Franciele de Araújo. Vânia Franciele de Araújo? Eu acho que é isso. Vânia Franciele de Araújo. É o sobrenome dela, Luciana. Que legal, Vânia. Saber o seu sobrenome. Quem sabe, de repente, tem alguém que te conheça. Alguém que, de repente, pelo sobrenome consegue saber. É. Pela história. Exatamente. Vânia, minha querida, e por qual motivo que você ficou aqui neste local? Por... Eu estou perdida, ela falou assim. Nossa. Isso mesmo. E você precisa de ajuda, Vânia? Me ajudava. Sim. Nossa, eu também. Sim. O senhor também precisa de ajuda? Sim. Ah, nós vamos ajudar todos vocês, entendeu? Até mesmo vocês que não estão aqui conversando com a gente. Pode ficar tranquilos. Porque nós vamos ajudar todos vocês, tá certo? Sim. Espero que vocês aceitem. Eu tenho uma tia. Fica me também. Ó. Eu aceito sim, eu quero ir também. Ô, seu Alcir, e o senhor? Como que é o nome completo do senhor? Isso. Profano. Profano. E o senhor faleceu do quê? Do... E você? E o senhor tinha quantos anos? Dois. Quarenta e poucos. Hã? Não entendi. Quarenta e poucos? Oito. E oito? Quarenta e oito. E o senhor morava em qual cidade? Não entendi. Como você chama? Não entendi. Não entendi. E a senhora? Ah, não. Ela morava aqui, né? Ela morava aqui. Parece que ele falou que morava em Sertanópolis. Eu não entendi. Olha, a senhora era em Sertanópolis, então? Ah, ela entendi. Caramba. E o senhor foi casado? E o senhor foi casado? O senhor foi casado? Foi noivo. Foi noivo. Então o senhor morreu com quarenta e oito anos e não chegou a se casar. Mas chegou a ficar noivo de aldeia. O senhor foi casado. E o senhor morreu com o senhor. Olha. E a sua nua... E a senhora, se a senhora tem... E a senhora se se curta alguma coisa? E a senhora se se curta alguma coisa? E a senhora se se curta alguma coisa? É alto ainda, Luciana, vem pra cá É mais pra cá, Luciana, vamos sair daí Então, seu Alcir O seu Alcir, hoje o senhor está preparado, meu querido Se a gente colocar água, vela e fazer orações Tanto pro senhor, quanto pra dona Vânia E os outros três irmãozinhos que estão aqui? Eu vou, eu quero Ela falou, eu quero muito, ela falou Sair Ai, amém E os outros três espíritos que estão aqui Eles não conseguem vir aqui se comunicar com a gente? Alguém de vocês quer falar alguma coisa? Quer? Não? Não? Não, sempre ouviu Nossa, ela falou assim, não sei o que lá, me ouvi, a mentora Bom, nós vamos estar finalizando este contato com vocês pra poder ajudar vocês Obrigado Então nós podemos estar encerrando Bom, então tá bom Nós vamos aqui encerrar este contato com vocês Pra que a gente possa aqui fazer os processos Que nós temos que fazer Para poder auxiliar vocês aí Para um plano de luz, tá certo? Quero agradecer A todos Cinco espíritos no local Nós vamos aqui interceder por vocês Cinco que estão aqui Não só pelo senhor, tá seu alcir E pra senhora, dona Vânia Mas pro demais espíritos que estão aqui com vocês Nós vamos neste momento Colocar a água Colocar a vela E fazer aqui as nossas orações Pedindo Que vocês deixam pra trás Qualquer tipo de mágoa Qualquer tipo de ódio Qualquer tipo de apego Que vocês possam ter Da onde vocês vieram Ou até mesmo Daqui deste local E que vocês consigam realmente Encontrar o caminho da luz Esses são os nossos votos E pedimos No fundo do coração Que vocês vão com Deus Tá bom, meus amigos? Família A gente vai estar fazendo as nossas orações Faça as orações de vocês também Deixa o amém nos comentários Pra estar fortalecendo as nossas orações Para que esses nossos irmãozinhos Possa estar saindo do sofrimento E estar indo pra um caminho de luz Ó estimada mentora espiritual Fiel e amiga enviada do senhor Muito obrigado por ter nos escolhido Nesta sublime tarefa De influenciar esses nossos irmãos Na caminhada em direção à luz Nós podemos até não te ver Mas sentimos a sua presença na nossa vida Que se manifesta através das nossas intuições Sei que não mede esforços em nos ajudar Teu trabalho é incessante Está sempre ao nosso lado Nos protegendo diariamente Sustentando-nos em pés Nas provas desta vida Nós pedimos a Deus nosso Pai Amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente Nós viemos em paz Não deixe que o ódio nem o impor Ou qualquer outro tipo de mágoa Retraga tanto sofrimento Deixe todo este apego Que vem prendendo vocês neste local Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores Reencontrando desta forma Através da luz O verdadeiro caminho para a paz E para a evolução espiritual Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações De corações abertos Porque queremos ver vocês todos felizes Esses são os nossos desejos Eu peço que vocês vão com Deus meus amigos Família acabamos de fazer as nossas orações Espero que vocês tenham fortalecido aí também Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui E vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje Mentora, quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? Eu posso ser enganado Hoje foi levado daqui Quatro Espíritos? Ai, glória a Deus, Senhor Glória a Deus Vamos só tirar nossa dúvida aqui Mas eu acho que eu entendi isso, mentora É isso, mentora? Ai, glória a Deus, Senhor Que vitória maravilhosa Que legal, hein? Conseguimos aqui quatro Espíritos Fazer o encaminhamento Infelizmente o Espírito ficou aí, Luciana Não quis fazer a passagem espiritual, não É verdade É verdade Mentora, dona Vânia, passou? 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 Passou sim, né? Não, parece que sim Ai, glória a Deus, Senhor Foi encaminhada, Luciana Que legal, hein? E o seu Alcir? Ele foi também, meu Deus Que bênção, meu Deus Que vitória maravilhosa E com algum Espírito aí que não conseguiu se comunicar É verdade Que pena, é uma pena A gente fica muito contente quando consegue fazer o encaminhamento aí de todos Mas a comunicação nunca é daqui, né? Nunca é daqui pra lá e sim de lá pra cá É verdade A vontade deles e temos que respeitar isso daí Com certeza É verdade Mentora, já quero agradecer a senhora de coração Gratidão mesmo Por a senhora sempre estar nos acompanhando Nos auxiliando E principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos Já quero aproveitar pra agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo Porque se não fosse ele Isso daqui jamais estaria acontecendo E família linda, maravilhosa Para vocês que ainda não adquiriu o seu Mini Japamala Corre lá neste mesmo número aí, né? Da campanha do bem Porque a gente tá fazendo um descontaço aí pra vocês Então para quem não adquiriu Ou para quem adquiriu também, né? E queira presentear alguém Corre lá Exatamente Não perca a oportunidade de fazer aí Uma transformação na sua vida, hein? Este Mini Japamala aí que a Luciana está acabando de falar pra vocês Ele é o mantra sagrado que vai entrar na sua vida Para tirar aí todas as negatividades, né Luciana? Exatamente E vocês têm Cada conquista que as pessoas Os parentes, os vizinhos Vão ficar abismados Falaram, meu Deus do céu Como que transformou a vida dessas pessoas? Exatamente Então se vocês querem transformar a sua vida Corre neste número aí É isso aí, pessoal A gente espera vocês lá Chama nós lá, né Luciana? Exatamente E eu já quero agradecer também O carinho de vocês A corrente que vocês fazem Pra estar fortalecendo as nossas orações Gratidão por fazerem parte Desta família Adriana do Sobrenatural Que Deus abençoe E eu quero falar que cada um de vocês Mora aqui no meu coração E eu já vou deixando o meu forte abraço Bem apertado, bem carinhoso Um beijo no coração de cada um E até o próximo vídeo Tchau É isso aí, meu povo querido E nós conseguimos fazer com que eles Sigam, né? O seu caminho Então o Espírito aqui Retornaremos aí O mais rápido possível Espero que a gente Na próxima vinda nossa Que a gente consiga Auxiliar ele também Lembrando uma coisinha aqui, pessoal É a respeito da mentora Não é todos os dias Que nós vamos pedir pra mentora Deixar recado, tá bom? Mas a gente Sempre que for possível Nós vamos pedir pra ela Deixar recado A gente não estamos esquecendo, não Tá certo? É que também, né? Nós não vamos abusar Da vontade aí Da bondade Dos nossos mentores Tá certo, família? Bom? Então Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo de hoje Não saia daí Não saia não Deixa pra gente seu like Beleza? Deixa seu like aí Deixa o like Massa, bacana, pessoal Muito obrigado, tá bom? A cada um de vocês Que Deus abençoe Esse dedinho de vocês aí Que apertou Esse joinha aí Gratidão Vou deixando Meu forte carinho Vou deixando Aquele abraço Bem apertado Bem carinhoso Pra todos vocês Muito obrigado Por fazer parte dessa família E eu quero ver vocês No próximo vídeo Lógico Claro Se Deus permitir E eu tenho certeza Que ele vai permitir Gratidão E até lá E eu tenho certeza E eu tenho certeza Obrigado.